Sei que o meu clamor é ouvido Sei que a minha oração não é em vão Sei que eu serei atendido Pois ele escuta a lágrima do coração Sei que quando choro ele me vê Pois ele sabe exatamente o que fazer Sei que ele vai me responder E hoje ele vai atender a minha oração O crente quando ora, quando chora Recebe a vitória Ele sabe que é orando que o Senhor entrega a vitória O crente quando ajoelha Ele sabe que a guerra não está perdida Pois é na oração que Deus entra em ação Então, ora que ele age, ora que ele ouve Ora que ele atende, ora que ele escuta A oração, meu irmão, é a chave da vitória Então, ora que ele age, ora que ele ouve Ora que ele atende, ora que ele escuta Ora que ele vê o teu gemido e entrega a vitória Hoje eu cheguei aqui abatido Sem resposta da minha oração Mas ao período deste tempo Ele escutou a minha petição E hoje eu vou sair daqui diferente Com a vitória em minhas mãos E hoje se alegra o meu coração Pois ele respondeu a minha oração O crente quando ora, quando chora Recebe a vitória Ele sabe que é orando que o Senhor entrega a vitória O crente quando ajoelha Ele sabe que a guerra não está perdida Pois é na oração que Deus entra em ação Então, ora que ele age, ora que ele ouve Ora que ele atende, ora que ele escuta A oração, meu irmão, é a chave da vitória Então, ora que ele age, ora que ele ouve Ora que ele atende, ora que ele escuta Ora que ele vê o teu gemido e entrega a vitória A oração, meu irmão, é a chave da vitória A oração, meu irmão, é a chave da vitória A oração, meu irmão, é a chave da vitória